Virada Infinita na Vaneira. Se ligue aí. Música Fala batuqueiras, batuqueiras. Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, você já sabe, deixa aquele Rinshot no gostei pra fortalecer o canal. Esse play-along é de uma dupla que não existe mais, infelizmente, mas eu gravei o DVD, vou deixar o link aqui abaixo. A dupla se chamava Felipe e Rafael. Se eles estiverem assistindo ou assistindo em algum momento, um abraço a eles. Era uma dupla muito legal. E vai estar disponível esse play-along lá na comunidade GF Rinshots, tá? Por apenas R$14,99. Você participa da comunidade, Grupo Secreto Telegram, aulas inéditas toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Tem mais de 40 aulas já disponíveis. Compartituras, uma pasta Google Drive que vai ter esses play-alongs, entre outros. Enfim, R$14,99. Se você quiser ajudar de outra forma, pode fazer a doação. Aqui é a chave pix, gersonlimafilho, arroba gmail.com redes sociais ao lado. E vamos lá. Virada Infinita na Vaneira, né? Por quê? Como você viu aí na intro, aquela virada que você faz de um compasso, que você pode ter visto já os bateras fazerem um compasso. E ainda ele aproveita o tempo 1 e o 2 para completar. Então ela fica extensa. Ao invés de ser... Então eu vou passar essa ideia que eu acho que fica bem legal também quando... Não direto, mas às vezes você fazer caindo no tempo 1 e 2. Lembrando que você pode fazer também só o compasso da virada e voltar na cabeça do tempo na Vaneira e ir embora. Beleza? Não é necessariamente você precisa fazer o tempo 1 e 2 ainda complementando a virada do outro compasso. Beleza? Vamos lá então. Acompanhe na partitura acima. Aqui abaixo tem o link para você baixar no Batera e Partituras o meu grande parceiro Leandrão. Valeu Leandrão. Então é o seguinte. São dois compassos, tá? A primeiro tempo nós teremos Fã, Bumbo, Direita, Esquerda, Caixa, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Ok? Segundo tempo teremos Bumbo, Tom com a direita, Bumbo, Caixa, ataque. Terceiro tempo teremos o Bumbo, duas fusas, né? Que ela vai estar no I da semicolcheia, né? Três, né? Três, I, E, A. Três, I, E, A, né? Então essas duas notinhas tem que ser mais rápidas. Quarto tempo teremos Caixa com a direita, Bumbo, Direita, Esquerda, Surdo. Beleza? Completo ele vai ficar. Novamente. Beleza? Em 50 BPM, pra vocês sacarem, Dois, E, Três, E, Quatro, E, Dois, E, Três, E, Quatro, De novo. Dois, E, Três, E, Quatro, Dois, E, Três, E, Quatro, Beleza. Segundo compasso teremos Bumbo, Ataque, Esquerda, Direita, Esquerda, Esquerda, Tá? Esse bumbo que tem parênteses na última esquerda da semicolcheia é opcional, você pode fazer. Né? Que ele já vai entrar no lance da vaneirão, do bumbo, né? Mas, eu gosto de fazer sem ele. Mas é opcional, tá? Segundo tempo teremos Bumbo, Direita, Esquerda, Bumbo. Aí vai entrar no terceiro quarto tempo o ritmo da vaneira. Então vai ficar o terceiro tempo é Né? E o quarto tempo Né? O terceiro quarto tempo é Que a ideia do vaneirão já é o ritmo, né? Esse compasso completo, o segundo, vamos estudar por partes, tá galera? É importante isso, e lento. Vai ficar Ó Em 50 BPM Beleza, vamos fazer agora lento os dois compassos. Vamos lá, lentamente. De novo. Mais uma vez. Aê! Galera, eu sinceramente não lembro agora se eu passei esse começo aqui, ó. Esse tambor, se eu fiz o tom dois explicando o tom. Mas é indiferente, tá? O tom dois é legal porque ele dá mais grave. Agora eu não tô lembrando, só vou ver depois da edição, mas eu não tô lembrando qual que eu fiz. Mas enfim, tanto faz. Mas é legal o tom dois se tiver os dois tons no kit, ele dá um colorido legal. Então vamos fazer em 50. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 1. E dois, e três, e quatro, e três E dois, e três, e quatro, e quatro E dois, e três, 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 e quatro É isso aí galera, espero que tenha gostado dessa aula Virada Infinita na Vaneira Se você quiser esse play along Entre outros e mais aulas Acesse aí o link abaixo Vire membro do canal por apenas R$14,90 Beleza galera, é isso aí E até o próximo vídeo Deixe seu rixote no gostei E comente também o que você achou dessa aula Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.